E, claro, Adriano do Cipol e nosso amigo grande e jurídico, Enio Nascimento. Enio, primeiro a satisfação, viu? Não pode pegar, né? Ai, mamãe, vamos trabalhar, vamos lá. Enio, o meu amigo, Adriano, boa tarde. Boa tarde, Bareta. Boa tarde, dona Conceição, nosso colega policial civil, Alberto, que estão todos ligados no seu programa. Todos ligados. Então, Bareta, estamos aqui mais uma vez. Vamos falar sobre aquele caso da turma da lista, que o dedo não sai, ninguém viu, onde é que vamos receber isso? Isso, nós trouxemos hoje o nosso diretor jurídico, porque realmente é um processo que vai prescrever no mês de junho. Então, é importante que nossos colegas fiquem atentos, procurem o Cipol, procurem o jurídico, para entrar com o processo de liquidação. É uma ação que a gente ganhou, e agora precisa entrar com a liquidação para que o colega tenha acesso aos valores, os valores que ele tem direito, porque ele trabalhou. Então, o nosso diretor jurídico, Enio, aqui, pode explicar um pouco melhor. Enio, boa tarde. Boa tarde, Bareta. Boa tarde, Sociedade Sergipana. Boa tarde, colega policial civil. Esse recado é diretamente para você. Você, policial civil, que trabalhou durante os anos 2002 até dezembro de 2008, você tem muito dinheiro a receber do Estado, porque o Estado é experto em pagar a menor policial civil e aos servidores públicos em geral. Então, o Cipol ganhou uma ação que foi ingressada em 2007, e agora estamos na fase de liquidação de sentença. Lembre-se, vai prescrever agora em junho de 2020. Então, você tem que procurar o Sindicato dos Policiais Civis, nossa assessoria jurídica, lá no site do Cipol, cimpolsegip.org.br. Você vai encontrar os números dos nossos advogados, o doutor Jadson Andrade e o doutor Adi Machado, e eles estão aptos. Qualquer advogado pode fazer esse processo de liquidação de sentença. Mas lembre-se, o advogado do Cipol, você não precisa pagar nada e ele está apto. Agora, recente, Bareta, tivemos uma sentença e fomos muito felizes. No último dia 17, a 18ª vara civil de Aracaju, ele deu uma sentença no sentido de que nossos colegas têm sim direito, inclusive o colega ganhou 44 mil reais. 44 mil reais. E todos vocês, Policiais Civis, trabalharam de 2002 a 2008, vocês têm direito, podem procurar. Eu tenho lá, o meu está lá, viu? Dá para comprar umas quatro vaquinhas, certo? É, então, eu acho que está na hora de todos procurarem o Cipol, diga aí, Adriano. É isso mesmo, Bareta. Inclusive, eu queria aqui aproveitar do seu programa e da sua intimidade com o nosso governador Belivaldo Chagas, para que ele olhe para as consequências agora do policial aposentado, que foi taxado agora em 14% dos seus vencimentos, justamente nesse momento de pandemia. Então, Bareta, vamos realmente fazer com que o governo do Estado inverta a sua prioridade. Neste momento... Deixa eu botar uma coisa para você, se é que se quiser. Belivaldo gosta muito da polícia. Eu trabalhei como chefe de segurança do governador, na época de Valadares, e ele era muito ligado à gente. Muito ligado à segurança do seu governador. Então, eu acho que isso aí, sabe o que é isso, Adriano? Muita gente dando pitadas, sabe? Um fala, outro fala, não é, governador, eu odeio, governador. Então, eu acho que está na hora do governador começar a analisar direitinho e saber que a segurança pública é muito importante nesse país, no Brasil e no mundo. Exatamente. É importante que tenha prioridade. A gente está numa guerra, numa pandemia. Como é que você agora não vai dar o atendimento necessário para o pessoal da saúde e da segurança pública? Então, a gente espera realmente que ele esteja ouvindo esta campanha do CIMPOL e trate a segurança pública com respeito. Tenho certeza absoluta. Obrigado, Bareta. Agora tem que dar cotovelo. Obrigado, Bareta. Agora de noite estão todos se agarrando em casa.